Fala galera, SargentoHawk1967, Momento Nós Nerds, número 62. Vamos lá, 16 noticiaizinhas aqui ó, pra gente mandar ver. Já que pra começar, a minha análise de Carrion, mordido, mastigado e degustado. O joguinho bom, gente, você ser um monstrinho de Carrion é uma das coisas mais gostosas que eu experimentei em 2D, em plataforma, coisa que eu não gosto. Então, imagina, um cara que não gosta de plataforma, gostar de um jogo de plataforma é porque o jogo é muito legal, muito divertido, muito bom. Eu ainda não fechei o jogo porque eu tenho uma certa dificuldade espacial de me lembrar pra onde eu tenho que ir, de onde eu fui, mas eu vou ver se eu consigo fechar esse jogo. Muito bom, minha promessa é completar ele, tá? Vale a pena, baixem, tá? No Xbox Game Pass. Quem tem Game Pass não precisa nem se preocupar com o custo. E, bó, ele vai ter que parar, não faça isso. Watch Brasil faz parceria com a Warner Bros. É o canal Watch Brasil, que é o canal de vídeo, né, sob demanda, um Netflix, né? Agora tá aí, ó, com uma parceria com o Warner Bros. E vai fazer o lançamento direto do filme da Warner, que vai sair direto em canal de streaming. Scooby, o filme, que conta a história aí de como o Scooby-Doo conheceu o Salsicha e como eles entraram na Mistério S.A. Eita, tela em branco. My Games, aumento de receita de 46%. Gente, videogame não para de crescer no mercado mundial. A My Games, que é uma marca global de jogos, creio que seja uma distribuidora de jogos, uma publicadora de jogos, né? Teve um crescimento de 46% no faturamento do segundo trimestre de 2020, tá? E só nos Estados Unidos ela teve um crescimento de 74%. Se você tá perguntando por que o Conker's My Blade tá aqui, é porque é um dos jogos que ela distribui, tá? Então, fiquem espertos, porque essa é uma marca que vocês precisam conhecer. Jogos que estão chegando aí, mais novidades e mais crescimento do mercado gamer. Halo Infinity liderou a apresentação dos jogos do Xbox. Xbox, é, ontem, 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 quinta-feira, nós tivemos o Xbox Showcase. Gaming Showcase. Gente, aqui tem a íntegra para variados resumos do Xbox, a gente sempre coloca a íntegra, né? Foram mais de 20 títulos, 9 exclusivos, 15 títulos revelados pelos Xbox Game Studios, 10 estreias mundiais e expansão de Destiny 2, que vão chegar todas na Xbox Game Pass. Depois desse resumo que eu li aqui, eu não preciso ler mais nada, tá? Mas aqui, ó, vocês vão ver que teve Halo Infinite, teve outros jogos como Disque Fall, Alvo Ed, Fable, Forza Motorsport, The Gunk, Phantasy Star Online, Stalker 2, State of Decay, Tetris Effect, Warhammer 400, 400, não, 400, 400, Darktide, Crossfire X, Destiny 2, Beyond Light, tudo isso, todas as expansões vão estar no Game Pass, tá? Tem aí, Everwild, Grounded, Medium, também, The Waterworld, Imperial on Gorgon, Psychonauts 2, Tell Me Why, Balan on the Wonderworld, Dragon Quest, Echo Generation, Exomeca, Halo Neighborhood 2, What Dog Legends, tudo isso vai chegar. E, antes, no pré-show, tá? Teve ainda mais coisa. E aqui, aqui são jogos que, no final do ano, vão ser otimizados para o Series X, como Forza 4, Gear 5, Gear Tactics, Ori, In the Wild, In the Wild, The Wasp, tá? E Sea of Thieves, todos esses vão ser otimizados. E ainda no pré-show, tá? E outros jogos que também serão otimizados, aqui, na verdade, outros jogos que serão otimizados, Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory Infinity, Call of the Sea, Charles Dark, The 5, The 5, The 5, Maiden, NFL 21, Scarlet Nexus, Score, Second Extinction, The Ascendant, Vampire The Masquerade, Watch Dogs Legend, já tava lá em cima, e Yakuza Like a Dragon. Olha quanto jogo tá sendo preparado para o Xbox Series X. Gente, tem muita coisa chegando pra esse videogame. Tem muita coisa boa vindo aí pro final do ano e no próximo ano. Eu só quero arranjar tempo pra poder jogar isso tudo. E se Deus quiser, um Series X, claro. Quem quiser pode aí se promover e dar um Series X pro tio aqui e te agradece. Loja da Vivo. É, é Loja Vivo. Na verdade, a Vivo lançou essa plataforma Marketplace. Que é uma loja Vivo, tem tudo na Vivo, reforça aí a empresa, né, reforça o objetivo da empresa como Ruby de produtos e serviços. Tá? Então agora a Vivo tem uma loja onde você compra todos os produtos de tecnologia de melhor qualidade que você puder achar. Eles vão tá lá, Samsung e outras marcas pra você comprar. Televisão, telefone e várias outras... Tem até geladeira. A HyperX anuncia a Racket com o Pulso Malone. É, o nome disso aqui é Racket mesmo, tá? Foi ontem, 24 de julho. Foi ontem? Ontem não, é hoje. Foi hoje, vai ser hoje. 22 horas, horário de Brasília. 10 da noite. Ainda dá tempo de você te programar e assistir. Tá? Ele vai jogar Call of Duty Warzone. Se você não sabe, o Pulso Malone é um rapper muito bem conhecido nos Estados Unidos e vencedor do Grammy. Além de ser embaixador da marca HyperX. Play Anime Live. Aconteceu uma Play Anime Live da Bandai Nanko, tá? A Bandai Nanko realizou uma transmissão da Play Anime Live esta semana. Pro que a gente aí deve ter conhecido. Deve ter sido um evento bem localizado, bem direcionado pro Japão. Pois, obviamente, eram sobre jogos. Era sobre anime japoneses que viraram jogos, né? Então tá o Naruto Tuboruto aqui. Tem aqui o Capitão Tsubasa. Tem o One Piece. E entre os jogos que eu amo. No evento, esses são os da Bandai Nanko. Insight Kingston. Tá? Foi recapitulando websérie. Hoje, o último capítulo da websérie que já tá no ar. Hoje é de 19 horas. Mas o horário, em geral, é 19 horas. Vai ter a participação do diretor da HyperX e da Kingston. É, já foi. Já foi. As 18 horas. São 8 horas e 24 minutos. Vocês já estão vendo aqui no meu reloginho. Aqui, ó. Pertinho do sino. E se vocês clicarem no sino, vocês recebem essas notícias na hora que elas saem. E não ficam atrasados. Tá? O diretor regional da HyperX na América Latina. E o diretor executivo da Kingston do Brasil. Tá o Paulo Vizaco. Eles revisaram todos os 11 programas anteriores. E fecharam com chave de ouro essa websérie chamada Inside Kingston. BGS Day. Uma super live de 8 horas vai ser com o melhor da BGS. É isso aí. Se você não sabe, a BGS foi suspensa, né? Esse ano por causa da pandemia que a gente tá ainda passando no Brasil. Essa pandemia não acaba. Então, o que que eles fizeram? Eles vão fazer uma super live. Em 8 horas, eles vão condensar vários, vários e várias e várias e várias coisas que rolavam na BGS dentro dessas 8 horas de live. Lá vai ter Chota na Cama. Vai ter o Charlie Martinet. Martinet, que é a voz do Mário. Vai ter BGS, Team Grit, Clash Pay, Gameplay, Jogo Indie. Vai ter unboxing. Vai ter um monte de coisa durante essas 8 horas de live que vai acontecer na próxima sexta-feira. Tá? Dia 31 de julho. E no dia seguinte, Able Gamer, do Nós Nerds, pra você participar e ajudar a gente com essa causa muito legal. Inclusive, o Charlie Martinet, né? Que é a voz do Mário, tweetou no Twitter dele pessoal sobre o Nós Nerds, sobre a Able Gamer, na verdade, e pedindo pra ajudarem a Able Gamer, que obviamente bate no Nós Nerds, porque somos nós que fazemos a Able Gamer. Fora, ó, está com acesso livre até domingo, tá? Acesso livre é aquele três finais de semana, aqueles três dias ali do final de semana que você baixa o jogo e joga sem pagar nada pra experimentar. E ele, ó, tem um jogo que saiu lá em 2018, você vai poder jogar ele até domingo. E se quiser comprar, até com desconto de 80%. Mais, 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 mais. Pokémon Estampas Ilustradas. Essa é uma nova expansão, Caminho do Campeão, de Pokémon Estampas Ilustradas. E tá aqui algumas das... Um pacote aqui que vem com vários pacotes de carta. E aqui, dois envelopinhos de carta que você pode comprar do Pokémon Estampas Ilustradas, Caminho do Campeão. E, obviamente, você pode ver aqui dentro como você vai... Onde você encontra, como são cada pacote, qual os seus personagens e tudo mais. Dá uma lida na matéria, se você gosta de jogar Pokémon em carta. Black Desert vai fazer um crossover em série da Netflix. Na verdade, aqui é com a série da Netflix, né? E aí, o Black Desert vai trazer, provavelmente, personagens do Cursed. E terá um trabalho original aí dentro deles. Eles vão juntar as coisas. E você vai ter aí Black Desert e Cursed juntos. Um crossover da série e do gaming. Fiquem espertos, porque isso vai ser muito legal. A série já estreou, tá no Netflix. Que se você quiser ver, esteja... Dá uma olhada lá, que deve ser legal. Arthur. Pela visão da menina que vai se tornar a dama do lago. É assim não, precisa dar série. Tá? Aquele textinho que tá lá antes de você começar a ver o filme. Tá? Samsung Ocean. Jogos e educação. É isso aí. A Samsung Ocean, vocês já sabem. A gente já falou de Samsung Ocean aqui. É um local onde, né? Uma academia. Da Samsung, é onde ela faz, trabalha com diversas partes acadêmicas. E faz, dá força para que as pessoas cresçam, façam cursos. Geralmente é local, tá? Mas agora, por causa da pandemia, tá sendo tudo online. Então você pode fazer, se inscrever e dar uma olhada, conhecer a Ocean, a Ocean Brasil e aprender dentro desses cursos. Alguns desses cursos estão aqui embaixo. E aí você pode dar uma olhada de como eles foram, porque devem estar gravados, devem estar liberados no canal. E aí, também participar dos que ainda vão acontecer. Ok? Pubgmobile. Não, é Pubg. Não é Pubg, não. É PGB. É Pesquisa Game Brasil. As marcas preferidas dos games. É, você acha que pesquisa de games é bobagem? Não é não. As marcas estão interessadas em saber quem é você, gamer. Por quê? Porque ela, sabendo quem é você, ela direciona os produtos dela para você, gamer. Tá? Vocês acham que a Samsung, a marca de televisão, que é líder no mercado mundial, não sabe disso? Sabe sim, ó. Aqui, televisores. A Samsung, ela sabe que ela é predileta dos games. Sabe o que ela faz? Investe em parceria com a Xbox. Ela investe em características da televisão dela, em features. Para a televisão dela ser melhor para games. É por isso que a televisão é tão boa, tão querida pelo gamer. Porque ela escuta o mercado gamer, faz televisores para o mercado gamer, que escuta, que sabe que ela é boa para o mercado gamer, pede mais coisa para o mercado gamer e isso gera um ciclo. E a cada vez mais ela tem mais mercado, porque ela escuta o mercado e dá para o mercado o que o mercado quer. É assim que funciona. Então, fiquem espertas. É por isso que os games gostam. Aqui nós temos a lista de todos os itens e aqui nós temos a versão gratuita. Se você clicar aqui, você baixa e lê a versão gratuita da PGB20, da Pesquisa Game Brasil de 2020. Sabe a mais sobre o mercado que você faz parte. Necronator Dead Wrong em português BR. É isso aí, a Modern Wolf avisou, anunciou que o jogo vai chegar no Brasil totalmente localizado em português, tá? Agora no final do mês. Então, fica ligado aí que se você curte, ele vai estar no Steam, já está no Steam e você vai poder jogar esse jogo com muita felicidade e alegria, porque ele é um jogo que parece bem bacana, bem bonitinho, bem divertido. E pelo que eu vi, eu acho que é só para PC mesmo e você vai jogar ele no seu PC muito alegre e contente, tá? Necronator Dead Wrong. E por último e não menos importante notícia dos dois últimos dias, quinta e sexta, a Public Mobile usa AI, artificial intelligence, para caçar cheaters. É isso aí, você é cheater, você gosta de roubar no jogo? Se deu mal, mané, agora eles estão pegando cheaters e estão botando isolado. Ou seja, quando você sentir que você ia entrar no jogo e foi parar num lugar estranho, pode crer, todo mundo aí junto com você é cheater. Mané, você que rouba no jogo foi separado dos que não roubam e está sob suspeita. Se você der mole, eles vão te pegar e vão te banir para você deixar de ser ladrão. Entendeu? É isso aí, é assim que funciona. A gente tira a maçã podre do cesto e deixa ela no cantinho para ver se ela realmente é podre ou não. Bom, falar desse detalhe da última notícia, eu só tenho que dizer para vocês que sigam o nosso canal aí embaixo. Lá em mais ainda nos comentários tem todas essas notícias para vocês lerem. Se vocês quiserem também ter as nossas redes sociais, tem nosso canal do Twitch, sigam eles também e eu espero vocês na quarta-feira, no próximo Momento Nas Nerds, que vai estar repleto de notícias, já que teremos notícias amanhã. Quer saber as notícias de amanhã? Ó, vem aqui no site, clica no sininho, que quando elas saírem você vê na hora. Eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí